Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um bolo de cenoura vulcão. É um bolo muito gostoso e bem recheado, aí tá aparecendo aí na tela de vocês. Faça esse bolo na casa de vocês, vocês vão gostar muito. E desde já peço pra vocês se inscreverem no meu canal, quem não é inscrito, compartilhem meu vídeo e vamos lá pra receita. Eu vou usar o pacotinho que eu comprei, o pacotinho mesmo, sabe, de bolo pronto. Eu vou usar esse pacotinho aqui, que eu comprei, eu acho que foi mais ou menos uns 10 reais, se eu não me engano. O que eu vou usar mais? 180 ml de leite líquido, meio copo de óleo, 3 ovos, no caso esse daqui só é a gema, tá? Aí eu vou bater primeiro as claras, aqui tem 3 claras, tá vendo? Eu vou bater aqui na batedeira as 3 claras, porque quando eu não bato as claras, o meu bolo não sei o que acontece, mas ele não fica, tipo, e não cresce. Então, eu prefiro bater só as claras, não sei se com vocês acontece a mesma coisa, aí eu vou bater só as claras, aí eu coloco no final. E aí aqui faltou mais o fermento, é uma tampinha do fermento. Gente, esse bolo que eu vou fazer é um bolo vulcão, tá? Eu vou fazer uma cobertura de chocolate, tá? Então, ele vai ser um bolo bem recheado, vai ficar muito bom. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Nós vamos começar primeiro com a... Eu vou bater primeiro as claras, tá? Eu vou bater agora as claras e já volto com vocês. A consistência que eu quero que fique, as claras batidas, é exatamente assim, ó. Ela não cai aqui do... Desse negocinho aqui, tá vendo? Ela vai ficar exatamente assim. Aí eu vou separar aqui, ó, no prato. Aqui foi as gemas que eu... As claras que eu bati. Aí eu vou deixar separada e vou começar com o bolo agora. Eu vou colocar primeiro a massa, essa daqui, ó. A marca dessa massa é... Feixe... Feixe-me. Feixe-me. Sei lá o que é o nome disso aqui. Eu nunca usei essa massa a primeira vez que eu tô usando ela, mas... É... Eu acho que deve ser boa, né? Eu vou fazer e vou falar pra vocês como que vai ficar. Aí eu vou colocar toda a massa primeiro. Agora eu vou pôr... Os três ovos. No caso, aqui são as gemas, né? Vou pôr o leite. 180 ml de leite líquido. E 120 ml de óleo, que dá aproximadamente meio copo, mais ou menos. E agora, o que eu vou fazer? Vou misturar isso aqui tudo muito bem. Ó, eu vou misturar muito bem. E aí já vou com vocês. Pessoal, e a textura ficou... Assim, ó. Tá vendo? Ficou exatamente assim. Agora eu vou pôr aqui a gema... As claras. Aqui eu não vou mexer muito, sabe? Vou mexer bem pouquinho. Só pra... Só pra incorporar aqui na massa, sabe? E aí eu já coloco... Eu já coloco o fermento, tá vendo? Já coloco o fermento também, que eu não vou mexer muito. Esse bolo vai ficar uma delícia, pessoal. Um bolo muito fácil de fazer. Pronto. Mexi bem pouco. Só até... Pegar aqui tudo, ó. E agora, ó, tá vendo aqui a textura? Assim, ó. A minha forma, eu vou usar essa aqui, ela já tá untada, tá? E agora eu vou colocar aqui, opa, na forma. Eu já deixei o... Eu já deixei o fogo já ligado a 180 graus. Aí eu vou levar ao forno mais ou menos uns 30 minutos. E aí depois eu volto com vocês pra gente fazer o recheio pro nosso bolo, tá bom, pessoal? Pessoal, pra calda eu vou usar duas colheres de margarina. Eu vou usar o chocolate. Eu comprei esse chocolate aqui, ó. Eu vou usar esse chocolate mesmo. E vou usar... Eu vou usar uma caixinha de leite condensado, tá? Tá aqui. E vou usar mais uma caixinha de creme de leite, tá bom? Aí eu vou começar primeiro pelo... Começar primeiro pela manteiga, tá? Ó, duas colheres de manteiga. Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui. Aí eu vou deixar dissolver toda essa manteiga aqui, ó. E aí já volto com vocês. Bom, aqui eu vou pôr o leite condensado. Caixinha todinha. Aí eu já coloco o creme de leite. Caixinha toda. Agora eu vou pôr três colheres de chocolate em pó. Duas. E três. Vou mexer tudo muito bem. E aí já volto. Agora eu vou mexer tudo muito bem mexido, ó. Pessoal, olha como o nosso bolo ficou. Ele ficou aproximadamente 30 minutos no forno, tá? E agora eu vou desenformar ele pra ver... Eu tô achando que ele queimou um pouquinho. Não sei. Vamos ver aqui. E a nossa calda tá ficando já quase no ponto. Mas ainda tem que engrossar um pouquinho. Mas ela não pode ficar muito grossa, não. Tem que ficar, tipo, mais ou menos. Agora eu vou desenformar meu bolo, ó. Vou passar a... A faca pelo lado pra ver se não... Não grudou. Eu acho que não. Mas eu tô achando que queimou. E... Agora eu vou desenformar ele. O que eu vou fazer? Vou colocar assim. Ó, a nossa calda já tá quase boa. Tá vendo aqui, ó? E aí eu vou colocar toda essa calda no nosso bolo vulcão. Pessoal, vai ficar uma delícia. Ó, pessoal. A calda, ó. Como ficou assim. Ela não pode ficar muito grossa, ó. E nem muito fina. Tem que ser nessa textura aqui, assim, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar. O que eu vou fazer? Olha, gente. Então, esse aqui... Esse aqui foi nosso bolo. Olha como ficou maravilhoso. Agora eu vou tirar um pedacinho pra vocês verem como que ficou por dentro. Ó, gente. Eu vou cortar aqui, ó. Agora tá bem fofinho. Olha que delícia que tá. Tá um pouquinho quente ainda. Deixa eu ir falando aqui, Vitor. Olha, gente. Que delícia. Agora eu vou pôr aqui. Olha só, pessoal. Ele ficou bem fofinho, ó. Aperta assim, ó. Mais perto. Olha como que ficou. Vou cortar aqui um pedaço aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Olha que delícia, gente. Muito bom. Deixa eu provar aqui. Pessoal, esse bolo ficou espetacular. Ficou extremamente gostoso. Ficou muito fofinho, sabe? Derrete na boca. Gente, façam na casa de vocês, vocês vão gostar. Mostra aqui, Vitor. Olha só como ficou o chocolate. Eu coloquei bastante, né? Ficou uma delícia, pessoal. Olha só. Olha só. Então, pessoal, esse era o bolo que eu queria fazer pra mostrar pra vocês. O nosso bolo vulcão, que ficou uma delícia. E desde já, já peço pra vocês, quem não é inscrito ainda, se inscrever no meu canal se gostou do nosso vídeo. E deixe muito like, compartilhe meu vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!